DJ Léo Zera, é daí pra mar, já pegou pro game? Pá, 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 pá Vai, Léo Zera Maluca fixa, Léo Zera, caralho Vai, Léo Zera Tá ligado, Léo? Léo, Léo Zera E se eu falar te amo, eu tô mentindo Mas eu tô curtindo Taca e larga, é assim que eu aprendi a viver Já sofri bastante nessa vida Na mão dessas bandida De tanta banha que eu aprendi a bater Sensualiza no polo e dance Vai pra cama giratória Deixei suas pernas tremendo Acabei com a sua história Deixei suas pernas tremendo Deixei suas pernas tremendo Nem tu me liga no outro dia Mas já tava bloqueado Ficou com o coração batido Já rega molhar Nem tu me liga no outro dia Mas já tava bloqueado Ficou com o coração batido Já rega molhar Ficou com o coração batido Já rega molhar Nem tu me liga no outro dia Mas já tava bloqueado Ficou com o coração batido Já rega molhar Ficou com o coração batido Já rega molhar Ficou com o coração batido Já rega molhar Ela sabe que só o Léo Zera Te proporciona prazer Mas essa semana tem outras na fila Pode esquecer Se liga não vou atender Se manda mensagem não vou responder Vai ficar uns dias na vontade Louca pra querer fuder Se liga, não vou atender, se manda mensagem não vou responder Vai ficar um dia na vontade, louca pra querer fuder Se liga, não vou atender, se manda mensagem não vou responder Vai ficar um dia na vontade, louca pra querer fuder Se tu me liga no outro dia, mas já tava bloqueado Ficou com o coração partido, cheiro é cabalhado Se tu me liga no outro dia, mas já tava bloqueado Ficou com o coração partido, cheiro é cabalhado Pico com o coração batido, já rega molhado Pico com o coração batido, já rega molhado Tite de loucura, entra aí pra vá Só pega o foguete, só pa, 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 pa Quero ver pintar o leuzeira, caralho Tá ligado, leu? Leu, leu, leuzeira